Olá, boa tarde pra você que está sintonizado na CWB TV. Boa tarde, Belé. Boa tarde. A Belha Fera começa agora, recheada de muita informação, cultura, esporte, dicas de saúde e muito mais. E o programa de hoje está imperdível, não é mesmo, José Landi? De verdade. Pra começar, hoje eu vou conversar com o pugilista Edson Forno, que já levantou vários canecos em suas vitórias. Um verdadeiro guerreiro do ringue. Isso mesmo. Leandro Knopfos também estará por aqui nos contando das novidades da 22ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. Aliás, considerado o melhor do Brasil. Isso e muito mais a partir de agora. Já voltamos num rápido intervalo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. E o verdadeiro sabor da nossa Itália. As mais deliciosas massas, combinadas com saborosos molhos, assados, carnes nobres, frutos do mar e um variado buffet de frios. Venha se divertir e saborear o melhor da cozinha italiana. É vero? É Lelis. Não poderia deixar de convocar o meu amigo, entendeu? E meu campeão, lutador de boxe, Edson Forman. Qual é, fera? Beleza? Tudo bem, irmão? Ele, pra quem não sabe, além de ser o grande campeão, a cada vez que eu necessito de um combate, eu rapidinho ligo pra você, vem me bater um pouquinho. Daí você fala, não, pra eu bater, você tem que vir. Daí eu sempre vou pra academia dele pra apanhar. E, porra, é aquele massacre, né, campeão? Não, não é uma hora te ajudar, cara. Não que isso? Beleza, isso aí, fera. O cara é uma lenda viva aí, pô. Nada, tamo aí. Pra quem não sabe, aqui já, entendeu? Já abriu nove pontos e um, que é grande campeão. Estourou a retina do outro, que é o super dos super campeões que estão aí agora. Mas deixa pra lá, né? Campeão, conta um pouco daquela dura batalha de todo guerreiro brasileiro, da família. Você é de Sorocaba, veio pra cá, teu pai e tua mãe atrás do brilho, da melhor fila de qualidade pro filho. Com certeza, do sustento, né? Sempre gato a minha mãe, meu pai, né? Que, enfim, a gente é guerreiro pra caramba, a gente vem pra cá. Eu vim pra cá com nove, dez anos, né? A gente ficou ficando um tempo, morando, não tinha nem onde morar, né? A gente ficou um tempo ali no Parolin, enfim. Situação extrema mesmo, né? Mas, enfim, a gente conseguiu controlar tudo e hoje a gente consegue estar num ritmo melhor aí. E eu devo tudo ao boxe, né? Devo tudo à luta, enfim, minha vida. Com certeza. Devo tudo ao boxe. Eu conheço, sou teu amigo, sei que a tua batalha foi mais dura do que você expressou agora. Com certeza, isso. Mas, vamos pras glórias, né? Porque todo mundo sabe que quem tem glória é porque realmente ele andou produzindo. Sim. Me conta os teus títulos, me conta o teu interesse, né? Você era um rapaz que já era gordinho, né? Precisava de fazer um esporte e parece que ficou muito fã do Tyson, entre outros, né? Sim. E aí? Digamos que não foi eu que encontrei o boxe, né? Foi o boxe que me encontrou, né? Olha aí. Cheguei na Isola do Cruz, né? Com o Rubensão Perruchon, foi meu primeiro treinador. Aí, pô, foi paixão à primeira vista, né? Comecei a treinar, comecei a treinar, enfim. Tá aí, hoje eu virei um campeão. Olha aí, é muito... Eu tenho que falar agora esse momento, Fórmula. Sabe por quê? Porque o Oswaldo Cruz, onde se fazem essa preparação, se vejam, o Fórmula, ele não tinha dinheiro pra pagar a academia, né? Sim, sim, sim. Tinha como. E tem uma história que eu tenho que contar agora, que o Rubensão foi o técnico do meu pai e meu pai foi quatro vezes campeão do estado do Paraná. Graças a esses títulos, foi levado pra Câmara Municipal e daí a Prefeitura decidiu dar um espaço. E aí surgiu o campeão Edson Fórmula. Então, pra mim, é um orgulho. Eu já tenho paixão pelo meu pai, né? Porque eu herdei a profissão. Então, eu passando por esse momento agora, eu me sinto muito curioso. Não foi só eu, não. Foi só eu, não. Saiu o José... O Snoop, né? O Snoop. Opa, olha aí, cara. O meu super irmão, né? Com certeza. Saiu de lá também. Com certeza, uma fera. Enfim, é um cara que foi campeão brasileiro, teve lutou nos Estados Unidos, enfim. É um cara que tem uma história muito grande. Meu pai, inclusive, ajudou a Snoop quando foi campeão brasileiro. Com certeza. E, inclusive, nesse projeto, projeto pra crianças canais que foi implantado pra Azul do Cruz. Que beleza, né, cara? Escuta, você foi campeão mundial? Não, não. Foi campeão mundo hispano. Hispano? Mundial hispano? Foi campeão mundo hispano. Eu disputei o Intercontinental. Como que é esse hispano? É da América do Sul pra baixo ou ele pega a linha do Equador pra cima? Exatamente. É um país falado em língua espanhola. Sim, porque eu quero saber se você vai encontrar até alguns dos romanos, cuanos, na trajetória desse campeão. Sim, sim. Eu treinei na Alemanha, em Hamburgo, com o Juan Carlos Gomes, né, também. Boa. Enfim, treinei com cubanos também na Alemanha, em Hamburgo. Que beleza, cara. Enfim, foi uma trajetória legal, Pelé. Foi uma trajetória legal. Pra um boxeador paranaense, eu acho que eu cheguei bem longe. Eu quase peguei o título do mundo, então eu tô feliz. Escuta, sabemos que você tava com problema de obesidade, né? E foi... É, e daí você teve que ir atrás dos treinos, teve que, enfim, ir atrás de uma boa alimentação. Então eu gostaria de dar umas dicas aí agora, pra quem não sabe, né, uma boa alimentação garante qualidade de vida e disposição para o dia a dia. Os alimentos funcionam colaborando com a melhora do metabolismo e previne, né, problemas de saúde. Sim, é tratar de fazer um esporte, né? Exatamente. Vamos dar umas dicas aí agora, umas dicas de saúde aí pra galera. O grão de bico, além de ser uma excelente fonte de ferro, carboidratos e proteínas, também é um ótimo aliado para combater a depressão. Rico em triptofano, é um aminoácido essencial para a produção de serotonina, substância responsável pela sensação de bem-estar. O alho é benéfico para a saúde do sistema cardiovascular. Rico em alicina, estudos demonstram que o seu consumo ajuda na prevenção da hipertensão, no tratamento da diabetes, na diminuição do risco de infarte e na destruição de células cancerosas. Os alimentos de cor roxa possuem uma substância chamada antocianina, que protege nosso corpo contra infecções, combate os radicais livres, afasta tumores, doenças vasculares e age contra a obesidade. Fórmula, conta pra nós um pouco do teu trabalho, da tua academia, onde é, quem precisar, porque, pô, todo mundo tá fazendo boxe e eu gostaria que o público fizesse com você, porque você é um cara que tem uma didática, vem da terra. Não, com certeza, se tratando de falar de saúde, né, a gente tá falando de saúde, não tem coisa melhor do que você praticar uma atividade física. e o que? Boxing, não tem coisa melhor. Pra você, ele serve como um monte de estressante, serve pra defesa pessoal, perda de peso, enfim, engola uma série de coisas. E agora eu vou vender meu peixe, né? Boa! Minha academia fica na rua, Archimedes Cruz, esquina com a Nossa Senhora da Luz, academia Foreman Boxing, das 9h às 10h da noite, todos os dias, apareça. www.foremanboxing.com.br, 346, o telefone, 346-3329. E agora, conta aí, qual que é o teu objetivo, qual que é o teu desafio, o que que você quer? Você vai parar de lutar, como é que é? A minha pretensão é fazer mais duas lutas aqui em Curitiba, né? Se possível, uma pra voltar e mais uma por um título, que é a minha vontade, fazer um título latino-americano, que essa é a minha vontade pra eu poder encerrar a carreira aqui na minha cidade, que aqui é meu espaço, né? E também pode encerrar qualquer desafio pra qualquer boxeira, né? Com certeza, com certeza. Da categoria? Cruzador. Cruzador. Então tá aí aberto pro Brasil todo. Se tiver aí, eu sei que tá cheio de baiano, tá cheio de carioca, enfim, o Foreman tá aí, se qualquer evento, pode chamar o Foreman, que ele vai e faz aquele combate. Com certeza. Bom, não para por aí, hein? Logo mais, temos a Bela com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.